Hey guys, what's up? E bora começar mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa aula tá super bacana, é uma aula bem leve, bem tranquila, mas que é de extrema importância. Por mais que você já tenha visto o conteúdo, que você já saiba, é importante que você faça todas as aulas sequencialmente, mesmo que você já saiba, que você já veja. Porque talvez pode ser que eu traga algo novo, que eu traga um outro ponto de vista que você ainda não tenha visto. E também serve pra você reforçar, né? Cada vez que você vê uma informação e essa informação vai se repetindo, isso vai ficando mais forte dentro de você, vai fazendo tudo mais sentido. E é muito engraçado, eu lembro quando eu estudava, cada vez que eu via alguma coisa do passado, aquilo fazia mais sentido pra mim e eu aprendia e eu ficava melhor naquele conteúdo, né? E talvez isso aconteça com você também. Então por isso que é importante assistir tudo. Essa aula é sobre o Question Words mais o Present Progressive, que é o que você viu na nossa aula anterior. Se você não viu, você precisa ver, porque também senão essa aula não vai fazer sentido, tá? É o presente progressivo, né? Por exemplo, o que você está fazendo? Eu estou lavando vasilha, que é esse ando, indo e indo, né? São ações contínuas, ações que estão acontecendo nesse momento. Só que agora a gente está acrescentando as partículas interrogativas. Então se você não sabe o que é uma Question Words, eu também tenho uma aula aqui no curso falando só sobre Question Words e ela é fundamental porque em todos os tempos verbais a gente tem Question Words. E lá naquela aula eu dou várias dicas importantes de como é necessário que você realmente memorize, aprenda, pra que as informações façam mais sentido e você consiga pegar as perguntas quando alguém te fizer, de forma mais rápida, de forma mais natural, beleza? Então Question Words são as partículas interrogativas do português. O que são essas partículas interrogativas do português? O que, quem, quando, como, onde, quanto e assim vai. Então bora começar a nossa aula? Ó, e só lembrando também que a gente tem nessa aula exercícios pra você baixar, PDF, MP3, tem atividade durante a aula pra você também corrigir, né? Então você dá pausa no vídeo, faz as suas, responde, né? As suas questões e depois você confere pra ver se tá certo. Trouxe uma imagem pra poder contextualizar. O rapaz aí pergunta, where are you two going? Então pra onde vocês dois estão indo? E aí o outro rapazinho responde, we are going to choir. Nós estamos indo para o coral, ok? Então bora abrir aqui a tabelinha pra você entender melhor. Eu vou abrir tudo e eu vou explicando pra você detalhadamente. Vamos lá, deixa eu abrir todos. Aqui eu tenho essas quatro partículas interrogativas. O where, que é onde, who, que é quem, why, que é o nosso porquê, e o what, que é o que ou qual, né? Dependendo do contexto. Existem outras partículas interrogativas, eu não trouxe todas, mas você aprendendo essa, você vai aprender, todas as outras vão fazer sentido pra você, tá? Então observe o seguinte, a gente aprendeu na nossa aula anterior o seguinte, que quando a gente quer fazer uma pergunta com o presente progressivo, basta você colocar o verbo to be no início da frase, antes do sujeito, e aí então continuar a estrutura normal da afirmação que a gente aprendeu lá na aula anterior. Se você não viu a aula anterior, assiste porque senão você vai ficar meio perdido aqui, tá bom? Então, por exemplo, is she talking to, opa, is she talking to Peter? Ela está começando com Peter, tá? Aí, eu quero usar uma das partículas interrogativas, que são essas aqui que eu acabei de ver. Nesse caso é muito simples, é só eu acrescentar no início da frase, antes mesmo do verbo to be, a partícula interrogativa. Então, por exemplo, why is she talking to Peter? Por que que ela está conversando com Peter, tá? Então, observa aqui o que que eu fiz aqui, ó, acrescentei o why no início da frase, antes do verbo. O verbo era o is, e aí ele veio antes. Se não tivesse partícula interrogativa, que é de como? Is she talking to Peter? E eu quero colocar a partícula interrogativa, ó, why is she talking to Peter? Então, o que você precisa memorizar é o seguinte, quando eu estou fazendo uma frase, uma interrogação com partícula interrogativa, é a partícula interrogativa que vai no início da frase, ela vai antes do verbo. No caso, o nosso verbo aqui é o is, tá? Então, vamos ver mais um exemplo? Ó, are they sing? Eles estão cantando? Opa! Eles estão cantando? Are they sing? Então, eles estão cantando? Eu quero saber o que eles estão cantando. Vou lá e coloco o what. What are they sing? Ok? Então, nesse caso, eu coloquei a partícula interrogativa antes do verbo, que o verbo é o are. Então, é bem simples, gente. Não tem muito mistério nisso daqui, não. Observe os exemplos que eu trouxe aqui, ó. Where are they going? Para onde eles estão indo? Who is she talking to? Com quem ela está falando? Why are they living? Por que eles estão saindo? What is she wearing? Por o que ela está vestindo? Então, ó, partículas interrogativas do início da sentença, seguido do verbo to be, porque a gente está falando de present progressive. Depois eu tenho os sujeitos, ó, they, she, they, she. E depois eu tenho os verbos já conjugados. Going, talking, living, wearing. Não tem segredo, é muito simples. Vamos observar aqui, ó, think, ó. Complete the rule. We put question words before are and is. Nós colocamos as partículas interrogativas antes do verbo to be, no caso o are e o is, em perguntas do presente progressivo. Ó, watch out. We never use do or does with present progressive questions. Então, a gente nunca usa o do or does nas perguntas do presente progressivo, tá? Isso você já aprendeu na aula anterior. Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios para poder fixar isso aqui melhor. Lembre-se que nesse momento você dá pausa, copia as frases e responde, e aí só depois você volta a dar play e conferir para ver se você fez certo, tá? Você tem que ser estudante ativo. Eu já falei isso milhares de vezes. Então, lembre-se disso. Nada adianta você ficar só absorvendo conteúdo, informação, se você não praticar. Então, complete the questions with question words and the present progress of the verbs and parentheses. Aqui está um pouquinho mais desafiador essa atividade. Observa que eu tenho aqui só o sujeito e o verbo. Então, eu tenho que construir isso aqui no presente progressivo e de acordo com a frase eu preciso colocar a partícula interrogativa que faz mais sentido na frase, tá bom? Então, isso aqui é um pouquinho mais desafiador, mas a gente vai conseguir fazer. Então, por exemplo, aqui eu tinha só o you e o do. Então, eu sei que o do é fazer. E o you, então, provavelmente você está fazendo, a pergunta seria essa, né? Então, are you doing? E aí eu só tinha que colocar a partícula interrogativa que, no caso, você está fazendo? Então, o que casa melhor com isso? Qual partícula? Como você está fazendo? Quem você está fazendo? Não tem muito sentido. Então, o melhor é o que você está fazendo, que foi como ficou. What are you doing? Então, você precisa primeiro montar a pergunta no presente progressivo, que é aqui, ó. Are you doing? E só, então, depois, você usar a partícula interrogativa que casa melhor com isso. Então, vamos lá, ó. Number two. Tom, talk. Tá? Então, isso daqui é o que eu tenho de informação. É o tom e eu tenho um talk. E aqui, tem um finalzinho, tem um to. Talk to. Então, quer saber o tom conversando alguma coisa. Como que a gente constrói isso? O tom é qual pessoa? É o he, certo? Então, eu sei que com o he, eu vou usar o is, né? Para poder fazer presente progressivo, eu uso o verbo to be, mas o verbo principal com gerúndio. Como você viu na aula anterior, ó. Então, eu sei. Primeiro, eu vou montar a frase no presente progressivo, ó. Is Tom talking to? O to já está aqui no final da frase, tá vendo? Aí, essa aqui, a interrogação já está montada. Qual a partícula interrogativa que eu tenho que usar para isso aqui fazer mais sentido? O tom está conversando com... Então, no caso, eu preciso usar o who. Who is Tom talking to? Bora conferir? Olha aí, tá certo. Who is Tom talking to? Esse aqui, você tem que pensar um pouquinho mais. Então, por isso, monta primeiro a interrogação no presente progressivo, depois você usa a partícula interrogativa. Ó, eu sei o que é they e where, que é a terceira. Então, eles vestindo, ok? Como é que eu faço uma pergunta sobre eles vestindo? Eles estão vestindo alguma coisa, né? Então, ó, eu sei que o they, eu vou usar o are, depois eu venho com o sujeito, are they. O verbo é o where. No gerúndio, basta que ele está ing. Are they wearing? Qual partícula fica melhor aí? O que, quem, quando, como, quanto. Provavelmente o que, né? O que eles estão vestindo. Bora conferir? Olha aí, what are they wearing? Depois, number three. Deixa eu colocar aqui para baixo. Holly. Holly, eu sei que é she. E por ser she, eu uso is, né? Então, is Holly. Aí, o verbo principal é o go. No gerúndio, ele ganha o ing. Então, is Holly, ganhe? Então, a Holly está indo? O que que é a melhor? Onde a Holly está indo? Quem a Holly está indo? Qual a Holly está indo? Onde, né? Where is Holly going? Vamos ver se está certo? Está certo. Where? Number four. You and cry. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. You e cry. Tá? Então, como que a gente faz uma pergunta nesse caso? Eu sei que o you, o verbo é o are. Are you crying? O cry basta acrescentar em ing. Are you crying? Você está chorando? Qual verbo, qual partida interrogativa cabe melhor? O quê? Quem? Quando? Como? Por quê? Bora ver? Que provavelmente é o why. Why are you crying? Why are you crying? Number five. Então, eu tenho aqui no final for dinner, para janta. E eu tenho we have. We have. Então, provavelmente ele quer saber o que nós vamos ter para janta, né? Então, como é que fica isso na interrogação? Are we having for dinner? Então, observa que o have perdeu o e, ganhou o ing, poderia ser terminado em e, né? E aí, quer saber, nós estamos, vamos ter para janta. Nós vamos ter para janta? Então, o que ele está querendo saber? O quê? O que nós vamos ter para janta? Então, what are we having for dinner? E number six? Number six, alguma coisa, é to. Então, aqui é Daniel. Perfeito? Daniel é he. Qual é o verbo to be que eu uso com Daniel? Is. Então, eu sei que eu começo com is. Is Daniel, sujeito. Então, é verbo to be, sujeito, mas o verbo principal no gerúndio. Write, por ser terminado em e, ele perde o e, acrescenta em ing. Is Daniel writing to? Então, Daniel está escrevendo para? Então, para quem, né? Para quem Daniel está escrevendo? Who is Daniel writing to? E o último é, lês, alguma coisa, study. Então, lês, eu sei que é x, certo? Qual é o verbo to be que vai com x? É o is. Por ser uma interrogação, com presente progressivo, verbo to be na frente. What is lês studying? Estuding, basta que ele está em ing. Então, a lês está estudando, qual partícula interrogativa cabe melhor? O que a lês está estudando? Para quem a lês está estudando? Quem a lês está estudando? Como a lês está estudando? O que a lês está estudando? Qual cabe melhor? Bora ver? What? What is lês studying? Tá? Então, aqui, esse exercício é um pouquinho mais desafiador, porque eu acho que foi o primeiro exercício que eu trouxe dessa forma e aí você precisa sempre olhar o sujeito e construir a frase interrogativa e só depois colocar o presente e só depois colocar a partícula interrogativa para ver qual que cabe melhor, qual faz mais sentido, tá? Se você ficou na dúvida, volta e refaz esse exercício que ele é muito interessante para poder fixar melhor essas informações. Right? Então, gente, nossa aula termina aqui. Lembre-se de baixar o arquivo do PDF, né? Com as atividades extras para você poder fazer. Baixa o MP3, ouve o áudio, pratica, faz o exercício, confere a folha de resposta que eu sempre deixo lá para você também. Ficou na dúvida? Assiste a aula mais uma vez. Ficou na dúvida ainda? Coloca aqui nos comentários qual é a sua dúvida e aí eu vou te ajudar. Alright? So, see you. Bye, bye.